A roçadeira do Brasil! Vai! A rogerinho fazendo o som, fazendo o som É o Denilson fazendo o som, fazendo o som É o rogerinho fazendo o som, fazendo o som É o Max fazendo o som, fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar E vem com o rogerinho, não tem hora pra acabar por isso Fá de novo, dança e dança, acerta e dança A alegria da noite é fazer você dançar, dançar Sketch man, sketch man Fim pa po 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 Fim pa po po Fim pa po po Fim pa po po E a rogerinha fazendo o som, fazendo o som Tô com o Denilson fazendo o som, fazendo o som E o load cd soltando o som, soltando o som É o Rogerinho fazendo o som, fazendo o som Deixa o som pra música pra ver você dançar E vem com o Rogerinho, não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se dançar Alegria da noite é fazer você, você dançar Sou o Sketchman, o que é Sketchman? Joga pra si Apertando o novo Meu parceiro Max Low de Cdc, J.M. Cdc Fugiu do Cafaco, Alagoa no Estourado Vai, meu Joga pra si